Curitiba é uma cidade cheia de talentos, a começar por mim, que tenho mais de 30 anos de carreira e trabalho com produção de moda. Aprendi a fazer figurinos, aprendi a fazer cabelos, aprendi a fazer arte, aprendi a fazer moda, aprendi a fazer tudo ligado à beleza. O meu trabalho é muito direcionado às artes, juntar artistas, juntar pessoas, valorizar pessoas, é meu grande forte. Nós vamos valorizar ainda mais as pessoas que estão aí, estão trabalhando e estão vivas. Eu vim para Curitiba com 15 anos de idade e senti um mercado carente de roupas femininas, com estilo, onde pudesse atender as mulheres com mais personalidade e identidade. E um pouco mais tarde, senti a necessidade de desenvolver minha própria coleção e abri minha marca, a Combazes. Nossa primeira homenageada é a estilista Yara Siviero. Tem uma história lindíssima de moda e de atitude, grandiosidade, porque eu sou muito fã dela há mais de 30 anos. E esse é o nosso projeto, Curitiba Homenageia. Curitiba Homenageia.